Música Fala galera Tricolor, estamos aqui para mais um Fact News E antes de começar voou logo dizendo que a Gearbest está patrocinando esse vídeo E se você quer comprar celular com 70% de desconto, acesse o link na descrição Vamos para o vídeo Mais uma vez o Fortaleza saiu de campo sem a vitória Contra o CSA, o Tricolor não fez boa partida, se viu pressionado em alguns momentos E apenas segurou um empate em 0x0, em Maceió Apesar de ainda se manter líder da Série B, o clube viveu o seu maior momento de oscilação Na temporada Dos últimos oito jogos, venceu apenas dois Para o técnico Rogério Senny, a queda de rendimento está associada às perdas que o time teve Em seu setor ofensivo O ataque original do time no campeonato brasileiro foi desfeito Osvaldo foi para a Tailândia e Edinho foi negociado com o Atlético Mineiro Já Gustavo, artilheiro do time na temporada, sofreu uma fratura no antebraço e ficará fora de combate por pelo menos mais dois meses É um setor inteiro para ser reconstruído, não vai ser da noite para o dia Demanda tempo Lamentou o Senny, que é enfático ao cobrar da diretoria a chegada de mais um jogador com característica de centroavante Atualmente, o time conta com apenas o Wilson para a função Douglas Coutinho, ocasionalmente, pode atuar na posição Precisamos de um jogador de área, de um camisa 9 Já Terson e Douglas Coutinho são de lado, apenas quebram um galho nessa função O Wilson não é mais um garoto para jogar 90 minutos, tem 33 anos e às vezes perde a confiança e cai de rendimento Estamos tentando outros nomes, além de Ederson e Grampola, declarou o treinador Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira dia 24, quando enfrenta o Havaí, às 9h21, na Arena Castelão A partida é válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Comente aqui embaixo e obrigado por assistir Se inscreva no canal e deixe o seu gostei Valeu galera